A gente está desde o começo do Jornal Nacional de hoje falando de corrupção, a gente falou também de corrupção e parece que um pouquinho mais de corrupção. Pois então, no estado do Rio de Janeiro, a suspeita de corrupção, de desvio de dinheiro público na cidade de Itaguaí, provoca até surpresa, porque os sinais das irregularidades chegam a ser escandalosos. A TV de 85 polegadas foi só um dos artigos de luxo que chamaram a atenção da Polícia Federal. O modelo, de última geração, foi apreendido na casa do prefeito de Itaguaí, Luciano Mota, do PSDB. Segundo os agentes, Luciano pagou R$ 99 mil em dinheiro pelo aparelho. O prefeito é o principal alvo de uma investigação que já dura seis meses. De acordo com a Polícia Federal, ele comandava uma quadrilha que desviava verbas dos royalties do petróleo e do Sistema Único de Saúde. Os investigadores dizem que o esquema de corrupção consumia pelo menos 30% do orçamento da cidade, algo em torno dos R$ 10 milhões por mês. Itaguaí tem pouco mais de 100 mil habitantes que vivem, em média, com menos de R$ 700 mensais. Alguns moradores começaram a suspeitar do prefeito em junho de 2013. Primeiro, desvios de medicamentos no hospital público. Depois, os kits escolares que foram comprados, mas nunca chegaram. Começamos a se reunir para poder garimpar o jornal oficial, que a gente lembra o jornal oficial. E a partir daí, nós fomos vendo que as coisas eram compradas e não chegava ao município. Só numa compra de pães foram gastos R$ 177 mil. Mas no endereço da padaria só existe esta casa. Na saúde, há postos fechados. E o centro de especialidades médicas está sendo despejado. A prefeitura não paga o aluguel há um ano e três meses. No mesmo período, gastou R$ 4 milhões e R$ 200 mil com festas e shows. Enquanto isso, o prefeito Luciano Costa, que ganha R$ 25 mil por mês, era visto dirigindo uma Ferrari. O carro, avaliado em R$ 1 milhão e R$ 200 mil, pertence ao dono de uma empresa de limpeza urbana, um ex-frentista, apontado como laranja pela investigação. Uma das formas da lavagem do dinheiro é justamente essa. Você desvincular a pessoa do bem. Então, ele não vai colocar nunca a Ferrari no nome dele. No registro da candidatura enviada ao TRE em 2012, Luciano Mota declara que não tem nenhum bem. Mas os investigadores dizem que ele é dono desta casa de praia, em Mangaratiba, no litoral do Rio e deste Porsche. Ontem, durante a operação da Polícia Federal, o prefeito Luciano Mota não foi encontrado. Hoje, nós voltamos à prefeitura de Itaguaí para tentar falar com ele, mas ele continua desaparecido. No fim da tarde, o delegado que comanda as investigações disse que pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do prefeito e de todos os envolvidos nas denúncias. A prefeitura de Itaguaí negou as denúncias. Afirmou que as despesas do município foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e que está à disposição da Polícia Federal para prestar esclarecimentos.